Estamos no cimo do Double O Arches, que está aqui com várias pessoas. Vamos lá? Vamos lá? Sim, vamos lá para o top. Mãe, tu não estás a ver isto, ok? Você está a ver uma peça, não é? Você está a ver uma peça de bola? É muito alto. É muito alto? É muito alto. Minha shade... Minha shadow. Bem, acho que isso não é tão importante. Vou pegar isso.